Fala, galerinha iluminada! Tudo bem? Meu nome é Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Spots de sobrepor, spots de luz, spots sem usar gesso. Esse tema eu trouxe aqui a pedido do nosso Rafael Dietrich. Eu acho que é assim que se fala. Depois me corrija se eu estiver errado. Aí, Rafael, eu trouxe aqui um leque de opções quando a gente fala de iluminação de sobrepor. Tecnicamente, assim falando, dá pra se aproximar muito com uma iluminação com gesso. Algumas coisas mudam, outras coisas até ficam mais legais. Então vai depender do projeto. Mas eu trouxe aqui de modo resumido como é que funciona essa parada. Vamos começar então no mais básico de tudo, que é onde a gente fala hoje, que é os plafonzinhos de LED. Então, a gente já aí comentou sobre o assunto aí em vídeos nossos, né? Esse é o básico. Você tem uma iluminação com luz difusa, quando a gente fala em iluminação por plafond. Esse é um tipo. Então você vai ter uma luz que você vai iluminar aquele ambiente por inteiro. Então, muito se usa... Ah, eu tenho só o ponto central da sala, dos quartos e põe ele lá. É lógico, existem vários tamanhos, até 60 por 60, modelos retangulares, redondos. E aí, de acordo com a situação, é utilizado. Ah, eu tenho um quarto ali de solteiro. E aí, do meu lado, eu tenho uma bancada pra estudar. Eu tenho essa luz central bacana. Eu ilumino o quarto por inteiro, mas ela fica ineficiente. Vamos supor que aqui, ó, onde eu tô na bancada, eu tô estudando. E aí, o plafond tá aqui atrás. Eu tô fazendo sombra pro plafond e aqui está iluminando pouco. Numa situação com gesso, é muito mais fácil. Eu posso pôr uma de embutir difusa no centro, ou pode ser com foco. E aí, naquele local, coloca-se o spot pra focar ali aquela área. Dá pra fazer com sobrepor. Então, dá pra... tem como puxar um ponto, eletrofita, ligar as duas juntas. A gente pode também partir pra uma questão de trilho. A gente tem o nosso vídeo de trilho aí, que é bastante difundido aí. É simples também. Então, a gente tem a partir de um metro até três metros, é o que você acha no mercado. E aí, você tendo essa iluminação de trilho, eu posso fazer a luz difusa. O trilho hoje, ele tá dinâmico. Você consegue misturar a luz difusa com luz pontual. Eu posso iluminar o centro do quarto e, ao mesmo tempo, jogar no exemplo da bancada. Eu tenho... existem trilhos de até três circuitos no mercado. Então, você pode ligar ele pra fazer três cenas, que é algo que eu gosto muito, dividir cenas. Isso eu tô falando, dando exemplo, caso o teto, a laje, tenha só um ponto. Existem locais que já tem uma preparação da infraestrutura pra... já tem uma divisão melhor e dá pra você trabalhar melhor. Mas o trilho é sensacional, é uma... é uma... é uma bela pedida, voltou com força. Então, ele tem aquela questão prática da clicagem, né? Então, você... aqui é só um exemplo, ó. Então, ele vai tá... assim no teto. Você tem o direcionamento. Então, você tem... é vários tipos de foco de luz. Eu tô só pegando o exemplo aí do estudante, que aí essa luz é direcionada pra aquele local ali, ó. Tem um papel aqui, eu vou iluminar esse papel, livro, computador, né? E aí eu posso dividir ele em circuitos e ele tendo com uma luz difusa, de acordo com o projeto. Tem coisas que dá pra se fazer sob medida. Isso a gente tá falando sem gesso, os potes sobrepor. Mas pode ser também a arandela. A luz pode vir da parede. Você pode complementar até essa luz central. Complementar com abajur, uma luminária de piso, uma arandela. Então, aqui a gente trouxe exemplos de arandela. Né? Essa aqui é uma tartaruga evoluída. Então, ele também tem uma luz difusa. A gente também tem aí um vídeo que a gente fala de diferenças de tipo de luz. Difusa, direta, indireta. Vocês dão uma olhadinha aí também. Que ele espalha a luz. Ou pode ser até, essa aqui é uma luminária que eu fiz. A gente pode pôr uma bulbo tradicional, ó, por exemplo. E aí ela virar um plafond. Virar uma arandela. Você muda o tipo da lâmpada, se você quer espalhar a luz ou quer direcionar. E dá pra fazer sob medida. Eu já fiz luminárias com canos galvanizados. De até três metros, assim. Nem dando. Três metros cada uma. Mas eu já fiz projeto pra sala inteira. Então, tem um ponto luminoso ou dois. E aí, a partir daquele ponto luminoso, a fiação é passada. Pegando a ideia de trilho. E aí faz o espalhamento da luz no ambiente. Num projeto urbano, eu já falo pra vocês. Parte pra algo assim ou trilho. Porque tem tudo a ver. Hoje os trilhos tem, além do preto, que é bastante utilizado, e o cinza. Tem grafite, tem marrom. Tem outras cores já que tá muito em alta a questão dos trilhos. Então, é por isso que eu falo. Depende do projeto. Então, se eu fosse um urbano industrial, eu já, meu, nem faz disso. Já parte pra uma coisa, assim, mais aparente. Nada impede, também, de você misturar. Alguns ambientes você fazer só a laje. Outros ambientes só o gesso, né? Então, aí vai. Aqui tem outros tipos também, né? A gente encontra spots de sobrepor. Esse aqui é uma evolução daqueles maiorzinhos com a lâmpada. Mas é só pra você entender, Rafael. Então, você tem aqui direcionamento. Existem aqueles que já vem como se fosse um trilhozinho pronto, né? Com dois, com três, com quatro. E aí você faz o direcionamento da luz. A maioria é pra pôr esse tipo de lâmpada, a par 20. Oh, inverti aqui. A par 20 ou uma bulbo pra espalhar. E temos também a coisa mais pontual, direcionada, com os famosos boxes. Nada mais é que um plafond de sobrepor, no qual você também tem vários tipos de lâmpadas. Então, eu posso pôr uma dicroica, que é pra essa aqui. Par 20, AR-111. Então, de acordo com o pé direito, a situação do local, pode-se utilizar modelos maiores. Então, aqui, por exemplo, já é pra uma par 20, ó. Mas já é uma peça maior, né? Tá meio torto aqui, mas deu pra... Ó, a mesma peça que eu tenho pra uma, é que aqui é de um outro fornecedor. Mas, ó, também é pra dicroica. Então, você vai ter o direcionamento aqui, ó. Então, vai ser colocada a lâmpada. E aí, você espalha. Então, numa sala, se você quer fazer uma sala de estar, você vai receber pessoas e tal. Então, você pode ter uma iluminação com trilho. Mas, de repente, você põe essa aqui ao centro, joga ali um foco pra mesa, a mesa do centro. Um foquinho ali com vaso, sabe? Você faz uma coisa bem cênica pra receber o pessoal. E aí, você utiliza plafom e trilho lá pros quartos, entendeu? Então, aí, meu, dá pra usar bastante coisa sem fazer o forro de gesso. Então, aqui são exemplos, então, que a gente pode, usando a questão da luz focada, pontual, com a luz difusa. A indireta, ela já fica mais complexa, mas tem como fazer. Existem lâmpadas chamadas defletoras, que a luz, ela é jogada pros lados. Então, se você usa um plafom assim, a lâmpada tá aqui, essa luz não é jogada pra baixo. Ela joga, basicamente, pros lados e pra cima. Então, você consegue, em determinadas situações, trabalhar com todos os tipos que a gente usa nos spots de embutir. Então, você consegue ter uma luz indireta, você consegue ter a luz direta focada. E a luz difusa, com essa questão do espalhamento. E consegue ter a mistura das duas coisas com pontos diferentes de nalagem, no mesmo ambiente. Ou, usando o trilho, que hoje é uma saída muito prática e difundida. Que você consegue misturar a luz difusa. Você consegue instalar pendente num trilho com adaptador. Você consegue personalizar com a questão das cores, modelos de spots. Então, assim, tem uma gama grande aí pra se trabalhar. E isso é importante na hora que, tanto você, consumidor, que vai comprar, vai pensar no seu projeto. Ou você, profissional, que vai especificar. E o consumidor, que vai contratar um profissional, ele já sabe um pouco o que ele quer, o estilo. Entender essas diferenças, né? Agradeço aí a sugestão do tema aí pelo Rafael. Mandem sugestões aí pra mim, que eu vou atrás, na medida do possível, vou postando aí pra vocês. Beleza pura? Aproveitando aqui, dê um like no canal. Ative aí o sininho aí das notificações. E quarta-feira às 11, tem mais.